Caleb, Caleb, Caleb Ai, concorrência, celebra aí DJ Ren da putaria ば chave e brinda da putaria Morradona TK Nessa Morradona TK 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 É parra de tais, xereca no sinal Vem a roupa tão bem sentinha, agora mudou as ideias Mas se eu colher na nota, eu sou o único da favela Quem é cria, não é criado, e já tem boa visão Não pode talar e ganhar, nem ter dó de arremão Se o mar quer embrasar, hoje a noite é sintação Já sinto um ignorante, ó, no volume do metal Mas a hora do distante, passar no jornal da dor Ela explica a brome errada, mas tenta bater Gosto de amizade, não diga razão da merda Então traz a sua amiguinha, que o sua te joga Quem é cria, não é criada, não é criada, não é criada Eu falei que a comida e a gente tá na batalha Eu já vejo o filho, porque o que tá cheia, não é criada E se eu gostasse mais, ia apaixonar mais Oh, é chapa da família, se transformar, liga a televisão Colocando a menina de JRN da putaria Oh, ei, da putaria Solta o solitário para todos os apaixonados Pique, 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 pique inscrito Nobody wanna see us together But they don't matter Madonna, tchaca Até só Nobody wanna see us together Nobody wanna see us together But they don't matter But they don't matter E a barra está e xereca no santo Que a vulca também tem cintinha, agora mudou as idéias Mas se eu olhei na nota, eu sou o cu da favela Quem é cria, não é criada, não é criada Já tem boa visão Não pode ser lariga e nem tetor de arremão Se o pai quer embrasar, hoje a noite é direita Você vai me castigo escutuí Tietchan da pucaria, ohi da pucaria C�도 de uma lourda, cacción da junta Cosmos de amizade, não de casal da mente Então traz a sua amiguinha付 sua rádio Artizana, pede que o sota que virá Do sano気ri, anta xeredinha Eu falei que a comida e tudo a nada agora Já temos que ir embora, tá cheio de ver de aderro E seu Deus tá assim, vai se apaixonar na história